Música Canal Lipspeed, velocidade e informação do jeito que você gosta, apresenta Muriel Thompson, a primeira mulher a vencer em Brooklyn. Em 1908, depois de muita pressão das mulheres sobre o clube britânico de pilotos, eles aceitaram então organizar a prova que se chamou Handicaps Ladies Bracelet, em 4 de julho. E essa corrida então teve a inscrição de sete mulheres, embora duas acabaram não competindo, desistiram em cima da hora. Uma curiosidade é que as mulheres usavam lenços coloridos nas cabeças para distinguir quem era quem. Então os lenços eram cada um deles de uma cor. E muitas dessas mulheres acabaram amarrando as saias com alguns lenços para impedir que o vento levantasse a saia, já que os carros, parte da carroceria dos carros tinha sido removida para diminuir o peso do carro e, portanto, aumentar a velocidade. A corrida foi composta de uma volta, que tinha 3 milhas no total, e a Muriel venceu a prova, seguida da Ethel Locker King e da Christabel Ellis. A Muriel estava pilotando o Austin Puggle e a Ethel o Itala, que é essa foto que você vê aqui, a foto grande, é a Muriel cruzando a linha de chegada à frente da Ethel Locker King. Destaque interessante que a Ethel foi mulher do construtor da pista de Brookings, e foi ela que conseguiu levantar todo o recurso para que essa pista fosse construída. Em terceiro lugar chegou a Christabel Ellis, com Arl Johnson, o Guarder de Flame. Um mês depois, a Muriel e a Christabel se enfrentaram em uma outra prova, também em Brookings, e ela foi vencedora novamente. Mas, logo em seguida, ao final de 1908, o clube britânico voltou a proibir a participação das mulheres em competições. Veja você que não dá para entender essas coisas. Depois da proibição da participação das mulheres em provas, então, na Grã-Bretanha, a Muriel continuou a dirigir o seu carro, que era um Cadillac, e aí, com o acontecimento da Primeira Guerra Mundial, ela transformou o seu Cadillac em uma ambulância e se inscreveu na FANI, que era First Aid Nursery Yomani, que era uma organização que cedia ambulâncias para resgatar os feridos durante a guerra, e ela atuou na Bélgica. E, devido a essa atuação, ela acabou sendo condecorada com a Ordem do Leopoldo II, pelo rei Alberto I, da Bélgica, porque ela conseguiu tirar muita gente de uma área da Bélgica que tinha muitos feridos, uma área chamada Dexmoot. Veja que a Muriel, ela era corajosa não somente nas pistas, mas fora das pistas. Muriel Thompson, a primeira mulher a vencer uma competição em Brooklands. Muriel Thompson, a primeira mulher a vencer uma competição em Brooklands.